Momento agora do fato relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfit. Explicamos que a maior empresa de software do Brasil, a ToteVis, anunciou a sua segunda aquisição em 2024. O negócio bateu a casa dos 40 milhões de reais. Assunto para ele sempre, Ralf Manzani Jr., o cofundador do Nelfit. A maior empresa de software do Brasil é uma máquina de fazer aquisições. Ao longo da sua história, a ToteVis fez dezenas de compras que ajudaram a valer mais de 19 bilhões de reais. E a empresa fundada por Laércio Cosentino acaba de fazer mais uma aquisição. Ela comprou a Varejo Online, uma empresa que tem um software de gestão para o varejo, por 49 milhões de reais. Mas o que o mercado quer mesmo saber é se a ToteVis vai comprar a Lynx, que foi colocada à venda pela Stone. A companhia confirmou que contratou o Banco de Investimento Itaú BBA para avaliar o negócio. O próprio Itaú BBA havia divulgado um relatório avaliando que a ToteVis poderia pagar entre 2 bilhões e 200 milhões de reais e 3 bilhões e 800 milhões de reais pelo ativo. Esse valor é bem menos que a Stone pagou pela Lynx em 2020, que foi de 6 bilhões e 700 milhões de reais. Mas a compra da Varejo Online, que atua na mesma área da Lynx, deixou o mercado com a pulga atrás da orelha. Eles agora se perguntam, qual será o real interesse da ToteVis na Lynx? Este foi o fato relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed. Até o próximo! O conteúdo do Nelfeed também está disponível no site da CNN Brasil.